Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor É muito estranho estar dando uma palestra sobre empreendedorismo, porque eu sou muito provavelmente a pessoa que vocês vão conhecer que menos quis ser empreendedor na vida. Eu sou empresário, sou muito feliz como empresário, mas quando eu tenho que preencher um formulário, quando tem lá um campo de profissão, a primeira coisa que eu penso em colocar é informática, porque desde que eu me entendo por gente eu estou na frente de um computador. A segunda coisa que eu penso em colocar é engenheiro, porque eu me formei em engenharia, embora nunca tenha construído nenhuma calçada. Só depois é que eu lembro de colocar empresário. A coisa de ser empresário é muito anti-eu. Veio de família essa coisa de não querer ser empresário. Meus pais foram muito provavelmente o casal mais feliz que eu já conheci, e o modelo de felicidade deles era não terem muitas ambições. Eles acreditavam que quando você tem ambição, você fica sempre pensando no que você quer ter, e fica triste porque ainda não tem aquilo. Eventualmente você até trabalha demais e trabalha no que você não gosta para ganhar dinheiro para poder ter aquilo que você ambiciona. A minha mãe conta uma história que quando eu era bem pequeno, ela participou de uma atividade de grupo em que várias mães tinham que fazer uma redação sobre o que queriam que os filhos fossem quando crescessem. A maioria das mães fez redações mais ou menos óbvias. Dizem que queriam que os filhos fossem médicos, advogados. Outras mães fizeram redações mais elaboradas, disseram que queriam que os filhos fossem pessoas comprometidas com o mundo melhor ou que fossem pessoas dignas. Minha mãe conta que só pegou aquela folha de papel da redação, colocou assim na horizontal, escreveu a palavra felizes, porque não precisava ser alguma coisa em específico na vida para ser feliz, bastava fazer o que gostasse. Daí, criado nessa família, com toda essa ideia de simplicidade, para mim era muito fácil perceber que eu ia ser feliz com o emprego, fazendo uma coisa que gostasse, não precisava ganhar muito dinheiro. E, para mim, ser empresário sempre parecia o inverso desse caminho para a felicidade. Eu achava que, para ser empresário, você precisava ter ambição e, por consequência, por precisar ser ambicioso, não ia ser feliz. Pelo menos eu não conseguia me ver feliz como empresário. Minha grande paixão era heavy metal. Desde criança eu gostava muito de música, mas, quando jovem, me interessei muito por heavy metal. Fiquei completamente apaixonado por heavy metal. Obviamente, então, o que eu queria fazer da vida era ter uma banda de heavy metal, eu queria ser rockstar. Daí eu não sabia cantar, não cantava bem. Eu tinha uma tremenda dificuldade de encarar plateias, encarar vocês aqui é uma dificuldade tremenda. Daí eu resolvi aprender um instrumento. Tentei tocar guitarra, não consegui, achei muito complicado. Fui para um instrumento mais simples, tentei tocar baixo. E eu era um baixista absurdamente medíocre, por mais que eu estudasse. Eu percebia que qualquer amigo meu, quando comprava um baixo, ou até quando pegava meu baixo emprestado, o cara treinava dois meses e estava tocando melhor do que eu, que tentava há dois anos tocar. Aquela coisa de montar banda de heavy metal não ia dar certo. Infelizmente, eu tinha uma outra paixão. Eu era completamente fissurado em informática. Desde os 12 anos de idade eu estava na frente de um computador. Era aquele menininho nerd que não saía da frente do computador. Daí, quando eu tive que procurar um emprego, foi muito natural para mim procurar emprego no ramo de informática. Fui professor de informática, muito feliz como professor de informática. Depois trabalhei com computadores em agência de publicidade e fui também muito feliz trabalhando em agência de publicidade. Em 1994, apareceu aqui no Brasil os primórdios do que seria a internet. Antes da internet aparecia um negócio chamado BBS. Eram computadores que se conectavam e as pessoas deixavam mensagens, deixavam arquivos nessa BBS. E depois outras pessoas entravam, pegavam aquelas mensagens e aqueles arquivos. Funcionava muito lento, mas era parecido com a internet. Eu, como era o cara mais nerd entre os nerds, eu não era só um usuário de BBS. Eu era o que se chamava na época de um SISOP, um operador do sistema. Eu tinha uma BBS, um desses sistemas em casa. Daí, quando a internet chegou no Brasil, aquele meu hobby da BBS ficou totalmente obsoleto. Não tinha mais razão de ser. Porque a internet era mais rápida, era mais barato, tinha mais gente, era mais eficiente. Então, aquele meu hobby acabou de uma hora pra outra. Como eu era o cara que organizava a BBS, eu resolvi ser uma pessoa que fosse fazer alguma coisa na internet, e não ser só um usuário. Daí, eu tive a oportunidade de juntar as minhas duas grandes paixões, informática e heavy metal, e fiz o primeiro site de heavy metal do Brasil, o iplash.net. Era só um hobby, mas era um hobby absurdamente apaixonante. Eu percebi que, de repente, o site teve 100 acessos num dia, eu fiquei empolgado, comecei a trabalhar mais nele. Aí, na outra semana, eu teve 500 acessos, eu achei aquilo o máximo, e comecei a aplicar mais tempo nele. E aí, teve mil acessos, de repente, num mês, e eu, putz, que coisa legal, e fui ficando cada vez mais apaixonado por aquilo. E aquele hobby começou a tomar todo o meu tempo livre. Eu trabalhava, chegava em casa, ia cuidar desse site. No outro dia, ia trabalhar, voltava pra casa, ia cuidar desse site. Todo o meu tempo livre era pra esse site. Era o que eu gostava de fazer, mas era só um hobby. A quantidade de acessos foi crescendo até que, no final de 1996, sem eu esperar muito, o site foi classificado entre os 10 melhores sites de música do Brasil, num concurso que tinha na época chamado Ibest. Os acessos deram uma boa subida nessa época, e, junto com o aumento dos acessos, aconteceu novamente uma coisa que eu não esperava. O site não podia mais ficar hospedado em servidor gratuito e etc. E eu tive que começar a gastar dinheiro com ele. Tive que botar num servidor pago. Era um hobby que tomava todo o meu tempo, e começou a tomar todo o meu tempo e metade do meu salário. Não tem nada que não dê pra piorar, né? No finalzinho da década de 90, teve uma crise econômica de desvalorização do real. O dólar passou de um real pra três reais em uma semana. Daí aquele hobby que consumia metade do meu salário, como o site estava hospedado nos EUA, passou a consumir quase o dobro do meu salário, né? Aí, putz, não tinha como manter daquele jeito. Não dava pra ser só um hobby. Eu pensei, vou tentar conseguir um anunciante pra manter esse hobby funcionando, ou então, começou um hobby e eu encerro, né? Mas vou tentar conseguir um anunciante antes. A grande vantagem de ter sido, começado numa época onde não tinha muitos sites, era que eu era o primeiro site e, por não ter concorrente, também era o melhor site de heavy metal do Brasil, né? Daí, quando eu tentei procurar anunciantes, foi relativamente fácil de encontrar. Porque sempre que vinha uma banda de heavy metal pro Brasil, a melhor opção pra anunciar era o iplast.net. Não tinha muito concorrente. Quando uma banda de heavy metal aqui do Brasil queria lançar um disco, a melhor opção pra anunciar era o iplast.net. Daí, eu não só consegui dinheiro pra manter aquele hobby funcionando, como fui surpreendido, de repente, estava dando mais dinheiro do que o meu salário, né? Será que dá pra viver do hobby? Que parecia, assim, um sonho tão impossível, mas vou tentar. Só que eu era tão viciado com a coisa do salário, eu achava que, quando eu não tivesse um salário no final do mês, eu não ia conseguir dormir, né? Porque, pô, quanto é que eu vou ganhar no mês que vem? Daí, eu não conseguia me imaginar empresário. Daí, eu pensei assim, como eu estou ganhando meu salário e estou tirando uma grana extra do site, está sobrando dinheiro, eu vou guardar dinheiro. Daí, eu largo o emprego. Vai dar errado, porque esse negócio de viver de heavy metal não dá certo. E daí eu tenho uma grana guardada pra me sustentar até conseguir um emprego, se o negócio der errado, né? Beleza, estabeleci uma meta. Quando eu juntar X mil reais, eu largo o emprego. Só que, o que é que ocorreu? Eu conseguia juntar aquele dinheiro, mas, na hora de pedir demissão, eu pensava, pô, esse negócio não vai dar certo, eu vou juntar um pouquinho mais de dinheiro pra ficar mais seguro. Aí passava mais seis meses, estabeleci uma nova meta. Chegava naquela meta e, putz, esse negócio não vai dar certo. Vou estabelecer uma nova meta. Nesse meio tempo, aconteceu uma coisa que só acontece uma vez na vida da pessoa. Eu fui chamado pra ir no Show do Milhão do SBT. Eu conheci Silvio Santos. Não cabe aqui explicar os motivos, mas eu não ganhei muito dinheiro. Eu ganhei muito menos do que as pessoas costumam ganhar no Show do Milhão. Mas eu ganhei uma grana, que era mais do que suficiente, pra eu largar o emprego e viver daquele meu sonho. Aí, no outro dia, eu fui falar com o meu patrão, né? Olha, fui no SBT, conheci o Silvio Santos e tudo mais. Ganhei essa grana e amanhã eu não venho mais. Eu vou largar o emprego pra viver desse meu sonho, desse site aqui. Qualquer coisa, se der errado, vocês me aceitam de volta. Só que, pra minha surpresa, o meu patrão me ofereceu um aumento de salário. Na época, ele praticamente dobrou o meu salário. Porque eu era um funcionário bacana e tal, não queria perder. Daí, de novo, eu adiei os planos. Eu disse, putz, esse negócio não vai dar certo. Eu, com esse salário tão bom, logo agora eu vou largar, vou deixar pra largar depois, vou juntar um pouco mais de dinheiro. Dessa forma, se passaram, acreditem se quiser, dez anos, com o site dando lucro, situação econômica favorável no Brasil, etc, etc. Eu, com o dinheiro guardado, e eu não tinha coragem de largar o site, por medo de dar errado. Mas, em 2008, finalmente eu consegui. Pedir demissão. Não deu uma semana, estourou a crise de 2008. Os anunciantes sumiram. O dólar triplicou de valor de novo. Tudo, né, deu errado. Mas, quando eu tava em casa, mesmo pensando, pô, vou ter que viver mesmo com pouco dinheiro e tal, mas eu tava extremamente feliz de fazer o que eu queria fazer. Eu pensei, naquela hora, cara, se for pra viver sem grana pra viajar, sem grana pra em show, sem grana pra nada, eu tô tranquilo. Porque eu tô fazendo o que eu quero. Aí, de novo, aconteceu uma coisa que eu não pensava. Antes, eu tinha que dividir metade do meu tempo. O emprego e a outra metade cuidando do site. Quando eu larguei o emprego e passei a cuidar só do site, a quantidade de acesso disparou, porque eu conseguia botar mais conteúdo no ar e etc. Aí, a gente chegou aos 10 milhões de page views no mês. Um número, assim, que eu considerava totalmente inalcançável. Os anunciantes começaram a aparecer com mais frequência. Mesmo ainda durante a crise de 2008, começou a ficar extremamente fácil manter o site no ar. Quando a crise passou, então, ficou uma maravilha, né? Só que, por mais que a empresa tenha dado muito certo, vocês lembram que eu tinha dito que eu queria levar uma vida simples, né? Eu resolvi manter essa empresa, a empresa em si, por mais que o site fosse grande, virou um dos 500 maiores sites do Brasil. Eu queria manter a empresa absurdamente simples. Então, eu escolhi, por exemplo, não ter sócios, porque eu não queria estar discutindo com ninguém, não queria o estresse de discutir, eu queria tomar as minhas decisões erradas sozinho. Inclusive, eu queria poder consertar aquelas minhas decisões erradas bem rápidas, sem ter que discutir com ninguém. Eu decidi que a minha empresa não ia ter sede. A sede da minha empresa, qualquer lugar que eu vá, posso viajar, levo meu notebook com uma conexão internet decente, a sede da minha empresa está comigo. Eu decidi que eu não ia ter secretário ou secretária, não ia ter telefone. O meu telefone celular é o telefone da minha empresa. Eu decidi que eu não ia ter funcionários, tenho colaboradores pagos, mas não tenho funcionários. Um dos meus maiores medos era que a coisa da empresa roubassem a vida simples que eu queria ter e feliz. Mas, paradoxalmente, o que ocorreu é que ser empresário me permitiu levar uma vida muito mais simples do que eu poderia levar como empregado. E é o que talvez pouca gente pensa, todo mundo pensa em ser empresário e levar uma vida mais complexa. Ser empresário me permitiu ser meu próprio patrão. Eu tive ótimos patrões enquanto eu era empregado, ótimos chefes, mas é muito melhor não ter patrão e não ter chefe. Ser empresário me permitiu não ter horários, eu acordo na hora que quero e durmo na hora que quero. Aí todo mundo pensa, pô, JP deve acordar vagabundo, deve acordar meio-dia todo dia. Na verdade, eu acordo seis horas da manhã todo dia, vou dormir tarde, eventualmente eu varro à noite, mas não é porque eu tenho um horário fixo, é porque eu tenho muita tesão em fazer o que eu faço todo dia. E gosto de acordar cedo para fazer isso e dormir tarde fazendo isso. Ser patrão me permitiu também não ter mais aquele drama do domingo, você pensar que, pô, amanhã vou ter que trabalhar, fazer um serviço chato, não sei o que tal. Para mim, hoje, sextas, sábados, domingos, segundas, são todos os dias iguais. Ser empresário me permitiu, inclusive, não ter mais que usar calça comprida e sapato. Quando me perguntaram se eu podia vir dar uma palestra no TED, a primeira coisa foi ficar apavorado, né? Putz, que coisa aterrorizante dar uma palestra no TED. A segunda coisa foi, eu perguntei para quem me convidou, eu posso dar uma palestra de bermuda, chinelo e camiseta, porque é uma coisa que me representa muito. Eu acho que todo mundo pensa que, quando uma pessoa chega a ser um empresário de sucesso, um dos primeiros desejos é comprar um carro, né? Comprar um carrão, comprar um carro doando, trocar por uma picape e tal. Eu fiquei extremamente feliz, como empresário, quando eu percebi que, como eu trabalhava de casa, eu não precisava mais ter carro. Me lava a alma de transporte público, infelizmente não posso andar mais por causa de segurança, mas com o dinheiro que eu poupo, não tendo que comprar o carro, pagar pneu, pagar gasolina, pagar IPVA, pagar seguro, quando eu preciso, eu pego táxi sem dor na consciência e termino gastando muito pouco, porque eu quase não saio de casa. trabalho de casa. Meu grande medo de viver sem salário no fim do mês se mostrou uma grande bobagem, porque eu aprendi nesse meio tempo que o empresário pode... tem só que aprender a viver com a média. Quando é uma época de vacas gordas, quando a tua empresa tá ganhando muito, não pode gastar demais. E quando é uma época de vacas magras, não pode também ficar preocupado, perder o sono e etc. O importante é viver com a média. Eu tinha planejado, conforme eu disse no início, que, se fosse necessário, eu ia levar uma vida absolutamente simples, com muito pouco dinheiro, fazendo o que gostava. No final das contas, não foi necessário levar uma vida tão espartana. Eu tive dinheiro pra poder viajar muito mais do que viajava antes, porque não tinha nada que me prendesse da minha cidade. Tive dinheiro pra ir muito show. Vi muito mais show do que eu achei que fosse ver na minha vida. Tive dinheiro pra casar com amor da minha vida. Eu tive, durante esses 20 anos, muitas propostas e ofertas pra ganhar mais dinheiro com o site. Podia, por exemplo, ter montado uma loja pra vender camiseta de caveira pra esses milhões de usuários, né? Mas o que eu gosto de fazer não é vender camiseta. O que eu gosto de fazer é viver do meu site, fazer no meu site. Então, abri mão de ganhar dinheiro com isso. Tive proposta de vender o site, por cifras que, muito provavelmente, eu nunca vou ver de novo. Poderia ter me aposentado com a venda e vivido financeiramente tranquilo. Mas todas as vezes que alguém falou em comprar o site, parecia que eu tava negociando a venda de um filho. Sabe como é? E decidi manter o site, ficar com ele. Ouvi muito de meus amigos, principalmente empresários. JP, tu ainda vai te arrepender de não ter ganhado dinheiro com esse site, enquanto tu podia. Eu acho que eu não me arrependi nesses 20 anos. Pelo contrário, fui muito feliz, porque eu não tinha muita ambição. E eu acho que não ter ambição é suficiente pra eu continuar feliz nos próximos 20 anos com esse site. E, no final das contas, terminei conseguindo viver de heavy metal, apesar de não ter conseguido montar minha banda e apesar de nunca ter aprendido a tocar baixo direito. dervindo a bateria. Devemos. Obrigado.